É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o Didi PNK, o moleque é boladão Por Maria Gasolina, se não for liberar nem vem Eu sei o que te atrai, carro e nota de 100 Os quatro vidos lacrados, só duas opção tu tem Os quatro vidos lacrados, só duas opção tu tem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Só duas opção tu tem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Só duas opção tu tem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Tu vai mamar ou tu vai voltar de trem Eu ia te dar o dinheiro na passagem, mas tu me xingou e fui malcriada Vou poupar minhas palavras, vou poupar minhas palavras Vai só a puta, mete, mas já vai voltar na caminhada Vou poupar minhas palavras, vou poupar minhas palavras Vai só a puta, mete, mas já vai voltar na caminhada Vai só a puta, mete, mas já vai voltar na caminhada Vai só a puta, mete, mas já vai voltar na caminhada Ela disse que mudou de ideia e agora quer sentar no saco Ela disse que mudou de ideia e agora vai sentar no saco Então Kika vai cachorra, quebra a suspensão do carro Não vem com papo de motel, o motel é o meu carro Então Kika vai cachorra, quebra a suspensão do carro